Seja bem-vindo ao canal Criar e Preservar, me chamo Vanderson e hoje a gente veio para mais uma campeada, está aqui o parceiro Jair também, sempre participa com a gente quando podem, encontramos mais uma colada aqui no Camarquim Achado e a gente veio aqui para aproveitar também aqui, está aqui o meu, Coringa, está ali o do Jair e está ali o do Ricardo, está cantando o bicho, é o único que está cantando aqui mais, e eu acho engraçado, a gente tem de tudo para o outro colar no meio que vocês vão ver aí no vídeo, não colou, só colou no do rapaz ali do Jair e no do Ricardo, é foda, então aproveite aí o vídeo rapaziada, valeu! E olha aí que eu estou dando para os caras hoje, esse bicho está ali no pé de coqueira, os caras encostando, o outro já está pendurando ali, é, bem pertinho esse bicho ali, se for de cola, amassa, porque a gente nunca teve mais um cibitinho assim para colar, deixa aí, deixa aí, pois ele vem, olha ele querendo colar, olha o do Ricardo, a outra ali, olha o cibitinho Coringa, olha, onde ele está aqui, é, está cantando, é, ele quer vir Ricardo, quer vir não, ele vai vir, mas o Ricardo, será que ele vem? Olha, olha, sem rabo, sem nada, olha o tamanho dele, teve o tamanho dele, meu Deus, eu não peguei ele não, Ah, pegou aqui, só do Coringa do Jair, e aí, será que dá certo? Não sabe não, é uma fé, meu povo, dá para ver aqui ele, dá para ver? Meu Deus, meu Deus, eu fui buscar ele lá, sei lá, Você vai vir, hein? O bicho dá uma cantada, é, o do Ricardo dá uma, ele e outra, olha, Olha, o meu táfio mais me emocionando, o bicho canta na cara, velho, É, rapaziada, eu botei o meu ali embaixo, ele está ali em cima ainda, dá umas cantadas ali, Ele não quer colar não, só quer cantar de longe, é o bicho, Tá na parada dele, ele tem que dominar aqui, ó, Um voou, o maior que ele está cantando na cara, está ali, ó, Eita, olha o de baixar ele disparando, e ele ali em cima do servite do parceiro ali, Ele gosta de cantar na cara, ó, Olha o do Jair, ah, rapaz, ele quer um que canta na cara dele para ele colar, eu acho, Vai, se animou mal o teu, o Jair, E ele agora vai colar aí, vai, Bom dia, Ó, encolou, Ele quer um que dispara, ó, Agora o do Jair levanta fogo, Tá, Eita, Eita, uva, Tá de lado, O Jair subiu, Ó, a coladinha massa aí agora, Tá aqui na gala do Jair, Deixa eu ver se ele vai, Vai lá ali, ó, Olha, Ele já tá ali, rapaziada, a gente botou ali, o Jair tirou dele, mas nem atentou não, ele gostou do Jair, ó, Olha pra ali, ó, Tá ali em cima aí, lá, Tá ali em cima, E aí em cima, Ó, Quer tramação, Não хлitar comigo Ó, Seu bom. mãe é uma colada desse tempo da pôr que é a rapaziada na história e sendo do ricardo agora só que a palha está atrapalhando um pouco na pele nesse aí vamos estar ali olhando colou já no desse rapaz esse rapaz botou dele ali pô e o meu ficou aqui e não veio de jeito nenhum preferiu pra lá onde estava do cara eu botei do cara o meu lá e o doido de aqui de novo ele veio pra cá de novo não sei o que o serviço desse homem tem tá ali eu acho que ele quer colar e aí não ia e eu vou de ganha doidinho para dar uns pega nele o mapa já tá atrapalhando e o bicho cantar mesmo é besteirinha do serviço e ele tá sendo que cola ali e aí e aí o cibito arrumada em muda né que já tá sem um rabalha e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.